Olá, eu sou a Cristina Câmara e esta é a TOC nº 8 do 2050 Briefing. Por esta altura, sustentabilidade já não é um conceito novo para si. Fala-se ela na televisão, nas redes sociais, no trabalho, nas colas dos seus filhos, nos produtos que compra e nos serviços que usa. E ainda bem, porque ela é verdadeiramente a palavra-chave para garantir que não só continuamos a ter um planeta para todos, mas que esse planeta é um lugar cada vez mais justo, equilibrado e abundante. Mas a sustentabilidade não começa só na empresa que faz o produto, nem acaba em sua casa, no destino que dá aos resíduos. Ela depende de tudo o que se passa aqui no meio, antes e depois. Chama-se isso sustentabilidade na cadeia de abastecimento. E foi para falar dela que o 2050 Briefing foi ao encontro de Raul Magalhães, presidente da Associação Portuguesa de Logística. Os aspectos colaborativos são aqueles que vão, de alguma forma, condicionar, esperemos que pela positiva, os próximos tempos. Um segundo aspecto tem a ver com as, que já falamos também, que é a introdução da automação e da inteligência artificial. Também no nosso congresso vimos exemplos muito interessantes da utilização do metaverso, através do digital twin na logística, e da inteligência artificial. Isso vai ser uma realidade e vai ser um desafio de nós retirarmos a componente menos positiva e concentrarmos a componente mais positiva da inteligência artificial. Conforme há bocado também referi, a questão da logística inversa e a circularidade vão ser desafios brutais. Quando nós pensámos que, de hoje para amanhã, vamos ter que... Como fazemos já hoje em dia nos eletrodomésticos, por exemplo, no têxtil, fazer circularidade e recuperação de todas as fibras, temos uma ideia da dimensão do desafio que temos pela frente, onde a logística vai ter que ter aí um apor bastante grande. E terminava com um grande desafio, que é a questão dos recursos humanos. Para tudo isto, é preciso pessoas com perfis e competências um pouco diferentes daquelas das quais nós estamos habituados, que tenham gosto por aquilo que fazem, que tenham uma capacidade de inovação, que transportem essa capacidade de inovação para as operações logísticas, que tenham também uma capacidade de comunicação bastante grande, por forma a influenciarem os decisores, sejam os decisores de compra ou os decisores de produção ou de venda, e que consigam, de alguma forma, colocar também aqui um cunho humano pelo seu exemplo. São alguns dos desafios, mas, como reparou, eles transcendem a logística. São da logística, mas eu diria, são nossos enquanto cidadãos, enquanto membros de associações ou de empresas ou pertencentes são a uma família. Já sabemos aonde queremos chegar, mas como chegamos lá? Em Portugal, a APED desenvolveu, com o apoio da PwC, um roteiro para a descarbonização do setor da distribuição. Sob o lema Descarbonizamos Juntos, o roteiro pretende servir de referência às empresas, independentemente da sua dimensão, definindo prioridades de atuação e convidando-a sinergias que maximizem o impacto dos esforços de cada uma delas em matéria de ação climática. Afinal, é um caminho novo que estamos a percorrer. Empresas e outras organizações começam a ter, além de COs, CFOs ou COOs, também os respectivos CSOs, Chief Sustainability Officers. É o caso do próximo convidado do 2050. Os desafios da sustentabilidade nas cadeias de abastecimento, num lugar onde se encontram os gestores de futuro, dão mote para a conversa com o Luís Veiga Martins, CSO da Nova School of Business and Economics. Qual é a definição de uma cadeia de abastecimento sustentável? É quase como falarmos de sustentabilidade, ou seja, é toda uma cadeia que tem que ter em conta os impactos que pode ter, tanto a nível ambiental como a nível social. E felizmente, cada vez mais, se está a olhar para as duas áreas da mesma forma. Acho que muitas vezes há a tendência de se olhar para a sustentabilidade e para os impactos só na parte ambiental. Mas na parte social tem uma componente importante. Recentemente, há três anos, foi feito um estudo pelo MIT, um instituto mesmo dedicado a esta parte da logística, de supply chain, em que foi perguntado às empresas quais é que eram as prioridades em termos de uma cadeia de valor sustentável. E nos dez, eram dez que indicavam, e os cinco primeiros tinham a ver com questões sociais, e só depois é que entravam as questões ambientais. E por isso, talvez por uma série de situações que têm vindo a acontecer ao longo do tempo, o foco é cada vez maior, é também, não é cada vez maior, mas é também na componente social. E por isso, uma cadeira de valor sustentável tem aqui, pode ter também aqui um roadmap extremamente relevante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso, no final, eles são tão abrangentes, tão abrangentes, que o seu cumprimento, independentemente de trade-offs, que muitas vezes existe focando num ou noutro, que pode ser um bom guião, pode ser aqui um bom farol para aquilo que é o desenho de uma cadeia de valor sustentável. E é possível dizer qual o setor de atividade que adota um comportamento mais verde no que diz respeito às cadeias de abastecimento? Talvez, pensar a nível do retalho, das empresas de retalho, talvez tenham sido aquelas, muitas delas tentaram dar esse espaço para alterar completamente as suas cadeias de valor, nomeadamente, se calhar pensando também, rapidamente, a nível dos fornecedores. Certamente se recordam que nos últimos anos a vaga que houve, não é uma vaga, mas a tendência que houve de promover a economia local, promover também aqui os produtores locais e, de certa maneira, estão-se a salvaguardar para determinados riscos ou adversidades possam vir a ter mais à frente. É uma componente económica extremamente importante para o país, mas tem também essa componente de sustentabilidade do ponto de vista da própria cadeia de valor. Mas há inúmeros casos que também acaba por ser um bocadinho também por uma questão de posicionamento da própria empresa e de garantir o posicionamento, ser um posicionamento primeiro, tenho que apoiar e tenho que ter uma cadeia de valor completamente sustentável e que leva a que sejam tomadas determinados tipos de decisões. Que investimento falta fazer em Portugal para se poder dar palco a algumas tendências e boas práticas de sustentabilidade no setor? Esse é um investimento que deverá ser feito, claramente, é numa aposta para a nível da ferrovia e de termos alternativas ao transporte rodoviário. Desde logo temos, do ponto de vista de emissões e do próprio roteiro de neutralidade carbónica, não podemos esquecer, Portugal assumiu o compromisso de em 2050 ser a neutra em carbono, decidiu, recentemente, decidiu antecipar essa meta para 2045 e por isso há um conjunto de investimentos que têm que ser feitos e o principal acaba por ser a nível da mobilidade. E claramente, esse investimento de ter mais alternativas daquilo que é o transporte rodoviário, sim, claramente, é um investimento que deverá ser feito. se estiver a focar-me em termos de indústria, porque também, em termos de, se pensarmos em nós, em nossos cidadãos comuns, também é na mobilidade que vamos ter que fazer a grande diferença. O roteiro para a descarbonização do setor da distribuição é composto por 39 compromissos estabelecidos para cada esta atuação de acordo com prazos definidos, em curto, médio e longo prazo. destes, 10 foram definidos como os compromissos mínimos para as pequenas e médias empresas e 17 para as restantes. Qualquer empresa do setor associada à APED pode aderir ao roteiro. A adesão implica a assinatura formal da carta de princípios, pressupondo também a execução dos compromissos assumidos. A adesão é voluntária e gratuita e pode ser feita a partir do nosso site em aped.pt juntos pela descarbonização. Supply Chain é a especialidade de Joaquim Oliveira, partner de Deloitte e o tema para o último one-on-one desta talk. Bom, desde aquilo que foi a situação padémica em que vivemos e agora ultimamente a situação geopolítica com a guerra na Ucrânia e agora ultimamente também na Israel-Palestina, a Supply Chain tem-se transformado daquilo que é um centro de custo para um centro de criação de valor. em que no passado as organizações estavam cada vez mais focadas no produto e ter cadeias de abastecimento mais eficientes, muito orientadas ao custo, hoje em dia é um paradigma completamente diferente onde o foco é sim no consumidor. E no consumidor para isso é preciso ter agilidade, é preciso ter capacidade de resposta, é preciso ter visibilidade sobre aquilo que é cadeia de abastecimento. Hoje em dia e fruto destas alterações do contexto externo que vivemos, de facto as organizações evoluíram muito e estão a evoluir cada vez mais para cada vez de abastecimento como fonte de vantagem competitiva quando sim antecipar a introdução de novos produtos, antecipar padrões de procura diferentes, antecipar alterações de produção que possam ocorrer, inclusive antecipar a troca de fornecedores ou a pesquisa de fornecedores na rede que lhe dão outro tipo de competitividade no mercado. Portanto hoje em dia a supply chain é sem dúvida um fator de competitividade e diferenciação naquilo que é a estratégia das próprias empresas muito mais orientada àquilo que é o customer centric como forma de diferenciação. E nessa passagem de custo para valor é possível identificar quais são os principais fatores determinantes da mudança e desta evolução? Claro que sim. Em termos desta passagem de custo primeiro há aqui um fator que é fundamental e nós temos vindo a assistir a isso em trabalho com os nossos clientes que é o tema da digitalização. A introdução de tecnologia de soluções digitais que permitam ter visibilidade permitam ter agilidade na própria cadeia de abastecimento. Isto leva-nos a outra característica da própria cadeia que cada vez mais são cadeias autónomas em que a interferência humana vai ser cada vez mais na gestão de exceções e não na gestão daquilo que é o padrão normal. Depois como referi são cadeias de abastecimento cada vez mais orientadas ao consumidor em que o consumidor evoluiu significativamente aquilo que é o seu padrão de compra compra cada vez mais online em que quer entregas no próprio dia ou quase na própria hora e isso faz com que de facto seja um dos aspectos também fundamentais de evolução da própria cadeia de abastecimento. Não esquecendo e este é outro dos aspectos que é importante destacar o tema da sustentabilidade. Há uns anos atrás não se falava tanto ou não estava tão patente naquilo que é a sustentabilidade. Hoje em dia as cadeias de abastecimento estão elas próprias a evoluir para um tema de sustentabilidade para uma preocupação acrescida com o que são padrões de ética com o que são padrões de circularidade na utilização ou na reutilização de materiais na eletrificação das próprias frotas como forma de reduzir a emissão de gás portanto estas são as características que uma supply chain no futuro vão estar muito patentes e muito evidentes. E é possível identificar setores do tecido empresarial setores da economia em que esta necessidade de transformação seja mais crítica e em que as empresas se não conseguir dar resposta poderão ver a sua competitividade ameaçada? Sim, nós temos assistido a que esta evolução ou a introdução destas novas formas de trabalhar se é assim que queiramos chamar está muito mais patente em empresas de consumo de grande consumo empresas da FMCG também no setor de farmacêutico Life Science e também ultimamente no setor de Manufacturing ou Industrial Products portanto são setores cujas cadeias de abastecimento são muito mais longas muito mais complexas e que este tipo de aceleração ou de padrão de supply chain tem que ser rapidamente introduzidos nós temos a suportar vários clientes em vários setores de atividade nestas transformações e de facto são processos complexos que envolvem uma nova forma de trabalhar a introdução de novas soluções tecnológicas que visam acelerar todo este processo de transformação Se o tema é a sustentabilidade na cadeia de abastecimento a maioria das grandes escolhas é feita por gestores e governantes mas quando o assunto chega à nossa mesa também nós temos um lugar na decisão Para quem vive em Lisboa e Valdotejo é muito provável que uma parte das suas compras faça por aqui mesmo que não saiba pelo mercado abastecedor da região de Lisboa Como gera o mar a sua vasta cadeia de abastecimento? De que forma podemos ao saber como chegam os alimentos à nossa mesa influenciar mudanças positivas nessas cadeias que se querem cada vez mais justas para produtores trabalhadores consumidores e planeta? Uma viagem ao coração do Marle é a reportagem desta edição do 2050 Briefing É o maior centro logístico de base agroalimentar de Portugal e fica em São Julião do Tujal no Conselho de Lourdes O Marle mercado abastecedor da região Lisboa ocupa o espaço equivalente a 100 campos de futebol atingindo uma população de 4 milhões e 600 mil habitantes O mercado abastecedor de Lisboa apesar de estar aqui situado em Lisboa tem uma área de influência junto dos consumidores muito mais lata do que isto estimamos que a nossa área de influência seja de Leiria até Sintes abarcando um total de 4,6 milhões de consumidores Nos seus mais de 200 mil metros quadrados de área de construção esta plataforma logística integra produtores e grossistas de hortofrutículas pescado flores e plantas ornamentais assim como outros produtos alimentares e não alimentares O Marle funciona 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano predominante é o setor hortofrutícula tanto em número de operadores a trabalhar aqui no Marle como em volume de negócios das empresas que representam esse setor A logística tem vindo a crescer muito nos últimos anos teve aqui um aumento significativo durante o Covid em que a logística também foi um dos setores que teve que se adaptar para dar resposta ao acréscimo de encomendas que aconteceu nessa altura e depois temos dois setores que estão estabilizados ao longo dos últimos anos que é o setor do pescado e das flores que ocupam cada um um pavilhão e que não sendo preponderantes no Marle também tem o seu papel aqui no mix comercial do mercado Aprovisionando diretamente a área metropolitana de Lisboa o Marle agrega 850 operadores que abastecem supermercados mercerias lojas de conveniência e mercados Do modo geral até tem sido bastante constante a nossa atividade não tem havido aqui grandes estrangulamentos incluindo mesmo em tempo de pandemia aí sim notamos que contrariamente ao que aconteceu a muitos setores que a nossa atividade incrementou teve aqui um aumento significativo isto equivale a dizer que os retalhistas lá fora passaram a vender muito mais todos nós estávamos muito habituados a fazer as compras na grande distribuição e pé-mercados acabámos por descobrir as pequenas mercerias mesmo à porta de nossa casa e que tiveram aqui uma dinâmica nessa altura substancial e isso repercutiu-se aqui também na nossa atividade em que tivemos um aumento do número de viaturas aqui a abertescer tivemos um aumento do número de operadores aqui a trabalhar connosco que atualmente já ultrapassa o número de 850 Uma dessas operadoras é Maria Cezalina produtora está no Marle desde julho de 2000 Estou no Marle desde o início portanto desde o começo aqui do mercado da região de Lisboa vim do mercado da Ribeira do antigo mercado da Ribeira para aqui e pronto por aqui ficando trabalhar para dia a dia portanto eu estou aqui portanto a vender para revenda essencialmente para revenda essencialmente é aquilo que nós vendemos e pronto tenho os meus produtos que tenho produção própria e também algumas coisas que quando não tenho tenho que comprar claro para vender para ter aqui sempre produto todos os dias E como é o dia a dia no Marle Lídia Ferreira que também está no mercado desde o início revela O dia a dia é trabalho e trabalho e trabalho muitos colegas meus que vêm para aqui de manhã nós não não conseguimos se reparar nossos artigos são muito frescos todos os dias têm que ser apanhados de manhã para estarmos aqui chega aqui por volta das 2h30 a 3h e é um esforço enorme para nós muitas vezes almoçamos em meia horazinha a correr para estarmos aqui para termos o artigo fresco todos os dias Nós estamos aqui todos os dias temos um grupo de funcionários do qual fazem toda a distribuição a nível da grande Lisboa estamos também na margem sul portanto com um representante basicamente vem um caminhão ou dois ou três por dia portanto abastecemos grandes cadeias algumas delas não todas bem como pequeno e médio retalho o Marla em si é sempre um foco de variações de vários clientes nomeadamente no retalho um pouco mais clientes de maior porte em termos de consumo mas o que eu gosto mesmo mais é interagir com os clientes todos os dias passam as cancelas 2 mil veículos dirigindo-se a um dos 4 mercados 20 mil pessoas entre elas 6 mil trabalhadores contribuem para um volume de negócios que foi no ano passado de 13 milhões e 700 mil euros e os resultados do Marla também têm a vir os resultados financeiros do Marla a evoluir em função deste incremento da atividade o resultado tem aumentado porque a taxa de ocupação aumentou também conseguimos manter a maioria dos nossos operadores e conseguimos também obter novos negócios e para além disso também temos todos os anos uma atualização das nossas taxas em função do índice de inflação que também contribuiu para o aumento do volume de negócios Foi a talk número 8 do 2050 Briefing Consulte os conteúdos integrais em briefing.pt e siga a tendência Descarbonizamos Juntos